Gente, vamos para mais uma receita, como vocês veem aqui o espaço está bem ocupado, tá? Essa receita aqui ela já deveria ter ido, já deveria ter colocado para vocês, mas como estava essa sequência, tá? Então vou estar colocando ela agora para vocês, espero que vocês gostem também, porque é encomenda minha, tá? Eu fiz e já venho de tudo, então resolvi passar para vocês, tá? Vamos lá, instala. Olha só, eu primeiro vou tirar essa bacia aqui, vou pegar aqui, eu não sei usar muito bem não, gente, tecnologia não é comigo, tem que botar isso aqui para cá para vocês. Com esse potezinho aqui, está pesando isso aqui, ó, eu vi dois, trezentos e alguma coisa, será que é isso? Não, então vamos lá. Não, isso aí ela tá. Eu sou uma pensa, como eu disse para vocês, eu tinha pesado, tira para, tira isso, dois, agora deu dois duzentos e setenta, tá? Então deu com esse potezinho aqui e aqui cabe, como vocês estão vendo, ó, aqui de dois quilos, peso líquido, três quilos, peso drenado, drenado, dois quilos. Mas aqui tá dando dois, duzentos e setenta, então eu boto o peso desse, desse vasilhame aqui, tá? Mas o que que é isso, André? Isso aqui é porque eu faço sabão em pó, vocês sabem muito bem. Esse aqui já estava até acordado há muito tempo, a minha filha até falou, mãe, esse foi o que eu achei, o que eu deixei no cantinho e não mexi mais nele. Eu faço assim, eu ralo e depois eu vou, então ele pode estar até um pouquinho grudado aqui e granulado, porque eu ainda não passei ainda no liquidificador ainda. Então aqui vamos colocar que tem dois quilos e que sabão é esse, André? Meu sabão de bicarbonato, gente, tá? Meu sabão de bicarbonato, que eu vou colocar aqui agora, para a gente ser um pouquinho mais prático, então eu já resolvi, eu ia ralar, tá? Mas não resolvi não ralar, porque já estava aqui pronto, para que que eu vou ralar, né? E vou colocar aqui quatro litros de água. Vai fazer sabão líquido, André? Não, eu vou fazer detergente porque é a minha encomenda, tá? Então vou pegar aqui quatro litros de água fervente, fervente mesmo, tá, gente? Já passei a minha panelinha aqui, espelhinho, mas já vou colocar aqui, ó, um pouquinho. Deixa eu só colocar aqui. Ah, caindo, não tem problema não. E tem um monte de coisa para pegar. Ó, viu? Minha fita aqui caiu, mãe, caiu. Não, não tem problema não, a pessoa já está acostumada, a pessoa já está meio atrapalhada mesmo. Então a gente está mexendo, mexendo, para se transformar em gal. Gente, receita, já falei, vocês aí que fazem a receita. Sempre falei para vocês. Então aqui nós temos dois quilos de sabão em pó ou dois quilos de sabão. Se você quiser, você pode ralar. Mas eu já tinha ralado o meu sabão de bicarbonato, que você já conhece ele, que ele fica bonitinho assim, ó. Tá vendo, ó? Ele aqui, ó. E como ele, esse aqui já estava curado, né? Porque não coloquem se ele está curado, gente. Não façam isso. Não façam isso. Mexam bastante aqui, tá? E o que eu vou colocar? Aproveitar que aqui agora, que está quente, aqui que eu digo que a temperatura aqui está quente, eu vou colocar o meu açúcar, esse aqui. Vou colocar meio pacote só, gente. Tá? Eu poderia até colocar um, mas vou colocar meio. Para glicerinar, para não fazer mal. Ó, o açúcar, se vocês não viram, tá bom? E nós vamos continuar mexendo para dissolver. Isso aqui eu coloquei para glicerinar. Por quê? Porque no meu sabão não levou açúcar. Esse de bicarbonato não levou açúcar. Eu tenho até sabão de sal com açúcar, que eu faço aqui, tá? Ó, eu estou vendo aqui. Se vocês quiserem, vocês também podem pegar a batedeira para tirar esses pedacinhos, assim, ó. Se ficar com algum pedacinho. Ou o mixer, enquanto ele está nesse estágio aqui agora. Tá? Deixa eu esfriar um pouquinho mais. E vocês podem estar dissolvendo. Esse é o momento de dissolver, tá? Esses pedacinhos aqui. Para mim, o melhor é o mixer. Mas a minha batedeira já está aí, gente. Já está legal. Então, eu vou usar a minha... Meu mixer. Eu não sei se vai caber, porque... Sabe, essa luz está abençoada aqui. A gente vai ver que vai se transformar no vagal. Olha lá como ele vai ficando lisinho. Vou dando um jeitinho aqui Pra gente não atrasar Eu quero tentar fazer direto Minha filha já chegou aqui pra me ajudar Fazer a outra filha, né? Ó, já dissolvemos Como ele já tem o tempo de cura, gente Nós não precisamos Fazer tanto charme O que nós vamos colocar agora? 10 litros de água Meu balde diz que são 11, de 10 a 11 litros de água Ó, agora aqui Tão vendo que não sobrou, né? Hoje pode muito agudar Mas até meu futuro já está aqui, ó 10 litros de água Em temperatura ambiente Gente, e olha como é que ele está A espessura dele Então vai ser um detergente Disserinado Me pediram pra acrescentar Um item O que eu coloquei no outro detergente que eu fiz Obrigada E deu certo Então eu quero que vocês vejam aqui, tá? Como é que ele vai ficar A densidade dele, ou seja, a grossura, a espessura Tudo como ele vai ficar Vocês vão ver, tá? Ele é um ótimo Detergente de pé da brilho E se você não quiser usar ele como detergente Você pode usar ele Como um lava-louças também Tá? Eu vou pedir à minha filha Pra ela encher ali Colocar mais 10 litros Pra gente E enquanto isso Eu vou acrescentar aqui Um outro ingrediente Quanto à espuma Vocês não precisam ficar preocupados Deixa eu dar uma limpadinha aqui Na minha colezinha Sempre fica mais alguma coisa Olha como ele está Como eu disse a vocês Ali Diz que tem 2 kg Mas eu confesso Que eu não confio muito Então Vocês vão colocando a água De acordo Tá? Então no total aqui Nós já temos 14 litros De acordo Com o que vocês estão vendo Nós vamos deixar ele descansar um pouco Mas antes de descansar Nós vamos colocar aqui O nosso limpa-alumínio Essa colezinha aqui Ela tem 100 ml Não dá pra vocês Não dá pra vocês verem Mas eu vou estar colocando Ó Porque deu muito certo Da outra vez Vou colocar 200 ml E pretendo fazer também Com o de sal Com o de sal e açúcar Tá? E vou continuar mexendo aqui Sempre mexendo Envolvendo Você não vai colocar Bicarbonato Andréia Olha Ele foi feito De bicarbonato Apesar de que Ele foi feito De bicarbonato Mas eu não coloquei Uma grande quantidade Se for necessário Tá? Eu sei que Se for colocado Tudo se for colocado demais Estraga Mas se for necessário A gente colocar o sal Que aqui não tem A gente pode colocar Caso ele não tenha Ficado a espessura Que você goste Tá? Mas o ideal é que Não coloque Porque a gente quer o que? Que é economia Né? A gente quer fazer o melhor Então aqui Eu não deixei de mexer Eu poderia muito bem Aqui e colocar Mais quantidade De limpa alumínio Né? E no meu caso Aqui eu gosto Detergente brilha Alumínio Hoje A menina Veio aqui Arrematou tudo Porque ela está Comprando E está revendendo E assim também Eu estou fazendo Tá? Então eu vou estar Colocando um pouquinho Mais de água Só meio balde Mas eu estarei Colocando Com o medidor Porque eu posso Pegar peso Quem pegou peso Foi o meu gênero Então vou colocar Mais um litro Dois litros Três litros Nós já temos Dezessete E nós vamos Deixar Descansando Pelo menos Um Algum tempinho Aqui Tá? Não vou afirmar A vocês Eu quero ver Como é que ele vai Ficar Porque se Fosse pra mim Ele já estaria No ponto Certo Aqui O que eu estou Procurando Aqui Se eu tenho Aqui Um vasilhão Aqui Tem a espuminha Pra mim Depois ele vai Engrossar Como ele é de Bicarbonato Mesmo Mas André Você colocou Água Coloquei Água Coloquei Açúcar Coloquei Bom gente Mais uma vez A câmera Deu Uma apagadinha Ali Então eu vou Deixar descansando Já dá na hora De eu ir pra igreja Já Então eu vou Deixar ele Até amanhã Mesmo Tá? Era pra eu Colocar Antes Era pra eu Colocar Antes até Desses Do pad Que eu vou Fazer Mas Eu resolvi Reservar Um pouquinho Tá? Porque Já vinha Já esse Sabão pastoso Bicarbonato Muita coisa Com o bicarbonato Eu tô fazendo Pra que vocês Estão vendo Ele O bicarbonato Por si só Ele vai Engrossando Então até amanhã Nós vamos ver Se ele vai ficar Legal Se não vai Se você achar Que tem que colocar Menos água Tá? Você coloque Menos água E aqui Nós temos Dezessete Litros De água Tá? Então Até amanhã Beijão Olá gente Estamos aqui Com o resultado Do nosso detergente Tá? Com o nosso Limpa alumínio Tá? Que eu vendi Muito bem Então Ele tá aqui Desde ontem Ó Tá translúcido Como eu disse Se vocês Ele Poderia engrossar Um pouquinho Mais Ou se nós Quiséssemos Se você quiser Você pode Estar colocando O sal Mas Eu não gosto Muito de colocar Não Tá? E dessa forma Que eu fiz Nessa consistência Eu vendi Muito Bem Gente E limpou Muito Então Pra mim Ficou No ponto Tá? Não chegou A ficar 24 horas Não Tá? Vou estar Colocando Aqui do lado Pra vocês Verem Melhor Olha aqui Como é que ficou Se você Quiser Colocar Um corante Você pode Colocar Mas Eu vendi Ele assim E vendi Bem Porque O meu É Brilhomino Ele é Verde Tá? E me pediram Pra fazer o teste Eu não vou Fazer o teste Em nenhuma Palha Até mesmo Porque eu não tenho Nenhuma Aqui Agora Necessitando De Dar Brilhos Tá? Mas Eu vou Fazer O teste Aqui Com a Esponja Ó Pra vocês Verem Primeiro Vejam aqui Tá gente? Não tem nada Aqui Ó Vamos ver Aqui ó Olha só Como é que tá Pra vocês Verem que Não está É Aguado Nada disso Não Tá? Olha isso Aqui E tem Uma bacinha Aqui Que vocês Possam Ver Ó Quanta espuma Ah André Mas ele é Brilha Alumínio Aí vocês Vão fazer Um favor Pra mim Vocês Vão fazer Olha quanta espuma Com um pouquinho Que eu coloquei Vocês vão fazer Vocês vão usar E vocês vão me dar A opinião De vocês Eu quero a opinião De vocês Certo? Assim A opinião De vocês Pra mim Importa Muito 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 Então eu espero Que vocês tenham gostado Tá? Ele ficou Translúcido Então o nosso Detergente A gente pode falar Que ele foi feito De sabão em pó Né? É isso aí? Detergente Feito de sabão em pó caseiro Tá? Com limpo alumínio Ah André Como é que a gente Vai saber? Gente É Como eu expliquei Você vai pegar Uma Duas Três Quatro Barras Você vai ver Mais ou menos Aqui Porque aquele meu Pote ali Ele Diz que Pra Pra litros Três Gramas É Dois E se eu Colocar Num Saco Eu acredito Que ele Pode Possa só Dar um Quilo Então vocês Vem mais ou Menos Aquela Quantidade Se sou eu Pego umas Seis Barras Ralo E vou Fazendo E assim Vai ser Com duas Barras Vocês Sempre vão Colocar Primeira Água Quente Tá? Primeira Água Quente E observe O sabão Que vocês Vão Fazer Se o sabão Contém Açúcar Se não Contém Se contém Sal Se é sabor De vinagre Porque Esse aqui É glicerinado Vocês viram Ele é glicerinado Ele não vai fazer mal Apesar de eu ter colocado Aqui o brilho alumínio Ele não vai fazer mal E sempre fazer Com sabão Já curado Não termina De fazer sabão E vai logo Ralar ele não Tá bom? Então espero Que vocês tenham gostado E vou esperar Nos comentários Se vocês fizeram Quero Quero ver Sendo Eu fiz E realmente Limpou André Brilhou O alumínio E se der ainda Tá? Vocês sabem Que eu faço Assim Uma surpresinha Assim Eu ainda dou Uma Uma E vocês Não reparem Aqui não Que eu tô com Vocês sabem Que eu tô sempre Com Alguma coisa Assim no cabelo Né gente? Tô com massagem No cabelo Aqui Aí por isso Que minha toalhinha Tá aparecendo Aqui Então Ó Eu até me perdi Minha filha Porque eu tava Falando Ela foi Falar da toalha Então vocês Não podem Estar fazendo Sem esperar O tempo De cura Tá? Qual o tempo De cura André? Eu pra mim Eu espero De 21 dias A 30 Tá? E eu ralei O meu ainda Ficou mais tempo Porque eu tinha esquecido Ali Minha filha Que achou Entendeu? Eu nem tinha colocado No liquidificador Vou bater Com o bicarbonato Como eu faço Ou com o sabonete Tá? Deus continua Abençoando A vida de vocês Todas as áreas Da vida de vocês E eu queria aqui Expressar Os meus Sentimentos Tá? Pra minha amiga Minha filha Quer que eu apareça Gente Eu vou aparecer De massagem No cabelo Pode levantar Então De massagem No cabelo Tá? Quer que eu abaixo Um pouquinho Então eu quero Expressar meus sentimentos Não reparem Eu tô com massagem No cabelo É A minha amiga Ela colocou O nomezinho dela Mas eu sempre esqueço Mas a gente Eu sei que lá Ela coloca Fricote Tá? E o falecimento Da mãe dela Então Eu já Espreciei meus sentimentos Tá? E que Deus possa Estar te consolando Que Deus possa Estar te confortando Tá? Ele é o dono Da vida Só ele pode tirar Eu sei que esse momento É Um momento Péssimo Mas que Deus possa Te dar força Pra você continuar Lutando Que eu tenho certeza Que a tua mamãezinha Ia querer você Sorrindo Não ia querer Te ver chorando Então aqui É a minha amiga Fricote Assim como aquela Coloca lá Que eu esqueci teu nome De novo Vai ter que escrever Que a tua amiga Aqui ó Doidinha Tá? É Eu tô sorrindo Mas porque A alegria do Senhor É a nossa força Tá? E tudo que acontece Na nossa vida É pra glória de Deus Que você nunca Posso esquecer isso Ah, então O Senhor levou Minha mãe Pra glória De Deus Sim Ela está agora Ao lado dele Assim que você tem que pensar Ela tá bem Ela tá melhor Tá? Ah, mas eu gostaria Que ela estivesse perto de mim Eu sei que você gostaria Que ela estivesse perto de você Mas Deus sabe Todas as coisas Eu não vou me estender muito Eu quero só Explicar meus sentimentos A você Tá? E dizer que eu te amo muito Não fiquem com ciúme Eu amo todas Mas eu amo muito A Tricotas também Que ela tá sempre aqui Me dando força Tá? E a gente deve amar Um ao outro Deus te abençoe Conforte toda a sua família Tá? Meus sentimentos Ó Amo vocês E aí E aí E aí